E pra mim é uma extraordinária surpresa ver esse filme, que é chatíssimo, que tem um tempo enorme, que é um filme sem ritmo, não sei, quer dizer, então realmente estou totalmente descadeirado, quer dizer, despundado com isso que aconteceu, quer dizer, não sei que montou, como deixou de montar, quem decidiu, quem deixou de decidir, que é que estão as coisas mágicas, assim, a gente filma um troço e vira outra coisa depois. Então é isso, a ideia do filme era essa.